Fala pessoal, sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui da Astriancom. Meu nome é Ramzi e eu vim trazer uma super novidade pra vocês. Vamos aprender a configurar a página do produto desse tema aqui, ó, mais do que incrível. Vou estar mostrando aqui pra vocês que a gente tem essa parte inicial. Obviamente isso aqui não é um vídeo de apresentação, por isso que eu tô passando bem rápido. Tem vídeo de apresentação do mobile e desktop, você pode conferir nossa demo em tempo real. Vou pegar aqui um exemplo com kits pra estar mostrando essa página do produto o tanto que ela é incrível, perfeito? Aqui eu vou estar ensinando a configurar cada detalhe dela, que vocês às vezes ficam perdidos de como configurar. Vou estar ensinando pra vocês o passo a passo e vai ser um tutorial bem completo mesmo, perfeito? Vamos aprender isso na prática agora mesmo? Vou estar clicando aqui, ó, vou clicar aqui em personalizar. Eu tô aqui no meu tema Astrum, só vou clicar em personalizar ele. Então eu posso vir aqui em pesquisar na loja virtual, produtos, produto padrão. Eu vou personalizar essa página do produto padrão, perfeito? Aqui eu tenho um exemplo com kits configurados, só que aqui eu posso pegar um exemplo sem kits configurados. Só pra estar mostrando pra vocês. Aqui é um exemplo de sem kits configurados, mas com campos personalizados. Esses campos personalizados, eles têm um vídeo aqui no canal Astrum, só ensinando a configurar, perfeito? E aqui com desconto já aplicado, com uma label de desconto aqui, como vocês podem ver. Vou estar mostrando os dois exemplos pra vocês verem como é que fica depois, perfeito? Vamos lá na prática aqui agora, aprender a configurar isso. Bom, como que funciona essa configuração? Logo aqui na página do produto, eu já tenho quais opções? Ó, cliquei aqui na página do produto, eu já vou ter várias opções aqui sendo abertas. Quais delas eu tenho? Primeiro, a quantidade de vendidos. Ela é gerada aleatória por cada produto, mas a gente vai dar uma opção depois de configurar a metacampus pra vocês irem lá e estarem conseguindo configurar da maneira que vocês quiserem pra cada produto. Mas por enquanto é gerada aleatória pra cada produto, pra você não ter que configurar um por um. A gente vai dar essa opção pra vocês. Posso desmarcar, ele já some essa opção. Vou marcar aqui de novo pra estar aparecendo. Bom, título da descrição. O que é esse título da descrição aqui? Se eu desmarcar ele, essa opção descrição, ela definitivamente vai sumir. Vamos vir aqui, vamos desmarcar. Sumiu. Bom, eu vou deixar aqui porque eu acho legal. E a gente tem a opção de habilitar detalhe do título. Nada menos que é um divider ali, só pra dar uma pequena separação ali. É um detalhe de design, mas caso você não gostar, você pode manter desativado. Que é esse pequeno divider aqui. Bom, eu acho praticamente que fica legal. Mas eu vou deixar desabilitado aqui pra vocês estarem dando uma olhada. Ativar o botão flutuante de comprar agora. O que é esse botão flutuante de comprar agora? Bom, se eu vim aqui no tema aqui agora, eu vou estar descendo aqui, ó. E aqui vocês podem ver que eu tenho um botão flutuante. Vou pegar aqui o mesmo produto que a gente tá usando ali, ó. Vou voltar aqui, ó. Início. Produto de exemplo. Não é o mesmo produto ali, mas é bem parecido. Não tem problema. Certo? Vou estar scrollando aqui a tela. Deixa eu fechar isso aqui. Vou estar scrollando. Olha aqui. Eu tenho as unidades. Aqui não tem as unidades do kit. Aqui eu posso escolher uma e clicar, por exemplo, em comprar agora. Se eu clicar aqui em comprar agora, ele me leva pro carrinho com a opção que eu escolhi, né? Que eu escolhi duas unidades e ele vai me levar. Bom, quais são as opções de eu fazer isso? Eu posso ativar esse botão flutuante de comprar agora no tema geral. Desativar o botão flutuante no desktop e deixar só no mobile. Como é que eu vou deixar apenas no mobile? Pra deixar no preço do mobile, eu só marco essa opção aqui. Então, ele está ativado, porém desativado no mobile. Vou estar salvando aqui e vou estar mostrando pra vocês. Vou pegar aqui esse produto aqui, ó. Deixa eu vir aqui e scrollar. Bom, já não aparece mais. Bora ver se ele aparece no mobile agora? Bom, pessoal. Eu já estou aqui no mobile e ele já apareceu aqui pra gente estar escolhendo. Lembrando, aqui como eu estou simulando o celular, por isso que ele está aparecendo dessa maneira. Quando a pessoa clicar, vai abrir aqui no meio da tela pra ela poder estar escolhendo. Perfeito? Vai ficar bem mais intuitivo. Vou estar voltando aqui agora e vou estar mostrando pra vocês as outras opções. Eu vou manter o botão flutuante ativado, que eu acho que é muito interessante estar mantendo ele ativado. Particularmente, eu acho bem interessante. Deixa eu voltar pra configuração esse que estava aqui e vou clicar em salvar. Ícone de verificado e seletor de quantidade. O que é isso? Bom, esse ícone de verificado aqui, se eu desmarcar, obviamente vai sumir esse ícone de verificado ali no topo. E o seletor de quantidade ali, deixa eu estar desmarcando ele também. Perfeito? Conforme a pessoa está na página. Então, vai mudando isso. Exibir preço em linha. Essa opção vai deixar todo o preço em uma linha. Mas esse aqui já é um modelo validado. Então, não aconselho vocês mudarem. Mas, caso quiserem, não tem problema. Contagem regressiva. Exibir fornecedor. Por exemplo, vai aparecer aqui o fornecedor do produto. Aqui está como tema astro. Então, vai aparecer um tema astro aqui. Deixa eu voltar aqui. Tema astro. Viu bem aqui no meio. Não aconselho deixar também. Não acho que tem muito sentido. Aqui são essas outras opções. Vocês podem estar brincando com elas, digamos assim. Campos personalizados. Bom, campos personalizados. A gente tem um vídeo aqui super completo ensinando os campos personalizados. Que nada mais é do que aquele parte para escrever nome, número e outras coisas. Vou estar mostrando aqui de novo para vocês. Colocar a visualização desktop aqui agora. A gente já está com uma visualização desktop. Vou vir aqui em um produto que tem campos personalizados. Que é esse aqui. E eu posso estar escrevendo, por exemplo, aqui o nome. Tutorial Página. Número 150. Se eu clicar aqui em adicionar o carrinho. Ele já aparece aqui e vai enviando para o checkout esse valor. Esse é para que você tenha produtos que precisam de nome, tamanho e outras coisas. Aqui tem um vídeo ensinando a configurar. Então, não vou passar por ele. Model de parcelamento aqui. Exibir, parcela suas compras. O que acontece? A gente tem esse model aqui. Que é só as bandeiras. Perfeito? Deixa eu estar passando mais para o lado aqui. A gente tem um model aqui que é só as bandeiras. E aqui a gente tem um model 2 de parcelamento. Se eu ativar ele. Vocês vão ver que ele vai ficar meio que envolvido em um card. E ele se envolveu aqui em um card. Como vocês podem ver aqui. Agora ele ficou todo envolvido aqui em um card. E a pessoa pode estar tendo esse segundo modelo de visualização. Eu vou manter o primeiro. Você mantém o qual você preferir. Certo? Isso aí vai ser opcional. Você pode ir validando qual fica melhor. Se eu quiser trocar as imagens dos cartões. Eu só troco aqui. Perfeito? Cor de destaque do box. Isso aqui são basicamente as configurações daquele box. Você pode trocar as cores de destaque. Deixa eu até voltar ele aqui para estar mostrando rapidamente para vocês. Aqui eu posso trocar as cores de destaque. Posso colocar, por exemplo, azul. E essa cor de fundo que vai ficar ali. Deixa eu estar colocando essa cor de fundo aqui. Vou estar colocando um vermelho aqui de cor de fundo. Que é essa cor que está cinza aqui. Ela vai virar vermelha. Só que como eu disse anteriormente. Eu não vou estar usando esse modelo de box. Eu vou estar usando o outro. E você valida. O que ficar melhor para você. Perfeito? Bom. Vamos agora para os simuladores de frete. Aqui a gente tem. Eu vou estar mostrando para vocês. A gente tem aqui o box dos correios. E tem também esse simulador de frete. Você não precisa deixar os dois. Você pode deixar apenas um. Deixa eu estar mostrando como é que funciona a funcionalidade dela aqui. Posso clicar aqui em calcular. Ele vai me dar o local. O prazo de dia que você coloca. E se vai ser frete grátis ou não. Como que a gente configura isso? Bom. A primeira opção aqui é habilitar esse simulador de frete. Ah. Eu quero deixar apenas esse aqui dos correios que eu tenho ele aqui. O que eu faço? Eu venho aqui e desabilito. Se eu desabilitar. Obviamente. Ele vai estar desaparecendo aqui da nossa página do produto. Vou voltar ele aqui. E posso trocar os textos dele. Por exemplo. Calcular frete e prazo. Como é que eu troco isso aqui? Vou estar colocando aqui. Calcular frete. Ele vai trocando aqui em tempo real. O botão de calcular. Aperte aqui por exemplo. Ou calcule alguma coisa assim. Não sei qual texto que vocês podem colocar aqui. Que vai ficar melhor que calcular. Mas sei lá de vocês. Frete grátis. Esse aqui é o preço do simulador. Por exemplo. Quando eu calculo aqui. Não fica frete grátis. Bora falar que eu quero colocar um valor. Então eu vou colocar um valor aqui. De R$39,90. Se eu clicar aqui em salvar. Vou estar clicando aqui em salvar. Vou estar vindo aqui. R$39,90. Na verdade. Nem é bom testar pelo R$39,90. Tem que testar na verdade. Colocando o CEP. E ele calcular. Deixa eu ver se já atualizou. Pode ter um pequeno delay. R$39,90. Já atualizou aqui. Vou estar mantendo aqui o frete grátis. Mas você coloca como eu disse. Se você quiser. Prazo mínimo de dias. Bom. Aqui tem 9 dias. Então se eu colocar aqui 35 dias. O prazo mínimo vai ser 35. E qual vai ser o prazo máximo? Aqui é basicamente a diferença. Por exemplo. Se o prazo mínimo é 35 dias. E o prazo máximo é 10 dias a mais do que isso. Eu venho aqui. E coloco 10 dias a mais. Então ele vai ficar. Ele vai ficar de 35 a 45 dias. Vou estar colocando aqui algo mais real. Na verdade. Vou estar colocando aqui. Por exemplo. De 11 dias. Tá difícil aqui acertar. Só ir escrolando aqui certinho. Deixa eu voltar aqui. Pronto. De 11 até. Pode colocar aqui. De 17 dias. Que ele ficaria de 11 até 17 dias. Vou estar clicando aqui em salvar. Vou estar atualizando. E vou estar vindo aqui. E digitando. O prazo. Já ficou de 11 até 17 dias. Perfeito. Agora vamos ver aqui. Cor dos preços. Aqui a gente já tem a parte de preços da página do produto. Como é que funciona essa cor dos preços aqui? Cor do preço à vista. Posso estar vindo aqui. E estar trocando esse preço à vista. Ele vai ficar em uma cor azul. Se eu estou colocando aqui. Verde é o modelo mais validado. Realmente. Porque ele remete a questão de preço. Tudo. Mas você pode deixar da maneira que você quiser. Cor do preço de comparação. Aqui tem um produto com comparação. Ele está de R$ 89 por R$ 79,90. Então. Se você colocar esse preço azul aqui. Ele vai ficar aqui. Nessa cor azul. Mas eu não aconselho você estar trocando a cor do preço de comparação. Já que realmente faz mais sentido ele cinza. Porque geralmente isso é risco. É o modelo validado das grandes lojas. Eu vou manter verde. Porque é o que mais faz sentido. Realmente é o modelo super validado. Cor do ícone de porcentagem. E várias outras coisas aqui. Vou estar mostrando para vocês. Essa cor desse ícone de porcentagem. A gente pode vir aqui. O que acontece. A gente tem como ativar aqui. Por exemplo. 5% off no Pix. Então. Ou cor do Pix desconto. Alguns produtos. A gente pode colocar meio que uma label de desconto. Então a gente tem por exemplo. Como colocar uma label envolvendo o produto ali. Em uma porcentagem específica. Bom. Como eu já estou com esse modelo aqui. Que é validado. Eu não vou estar utilizando. Mas depois eu pego um produto aqui. Para estar mostrando para vocês como fica. Mas que já é um modelo validado. Aqui ó. Cor do texto desconto. Por exemplo. Se eu colocar aqui verde. Vou estar alterando aqui. Ele já ficou. Já está na opção aqui verde. Deixa eu até voltar ele aqui. Porque na verdade. Esse aqui também não tem desconto. Eu tenho que pegar aqui. Um desse igual a esse aqui. Deixa eu vir aqui. Pega um igual a esse. Para estar mostrando para vocês. Se eu pegar aquele modelo. Vai ficar mais fácil. Porque ele já é um modelo com comparação. E com várias outras coisas. Deixa eu estar pegando ele aqui. Pegando esse modelo com comparação. Agora sim. Vai ficar mais fácil vocês estarem vendo. Essa questão das cores. Deixa eu vir aqui. É aqui ó. Cor do texto desconto. Se eu vir aqui trocar para verde. Ele vai carregar. E vai ficar verde. Cor do pique de desconto. Aqui foi o que eu tinha falado de vocês. Cor do ícone de porcentagem. E esses outros itens aqui. Eu vou manter uma cor diferente. Porque não faz sentido. A mesma cor para ambos. Ativar o botão de comprar agora. Bom. Basicamente aqui. Eu tenho a opção de comprar agora. E adicionar o carrinho. Se eu quiser desativar um deles. Só vim aqui. E clicar em desativar. Já eu cliquei em desativar o botão do carrinho. Já desativou. Bom. Você vai manter o que você preferir. Eu particularmente prefiro manter os dois aqui. Passar mais confiança na loja. E eu acho que fica mais legal. Cor do botão de parcelamento. Cor do botão de adicionar o carrinho. Aqui você consegue fazer todas as configurações de cores no geral. Não vou passar por cada cor aqui. Que não faz sentido. Por exemplo. Cor dos botões. Menos e mais. Aqui ó. Menos e mais. Trocar essas cores. Ao passar o mouse em cima do texto. Então. Não faz sentido eu trocar cada uma dessas cores aqui. Perfeito? É basicamente as cores dessa parte aqui. Você pode estar olhando. É bem intuitivo. Como é que eu troco a cor do botão de comprar agora? Cor do botão de comprar agora. Olha aqui. Só essa cor aqui. Como é que eu troco a cor do botão flutuante? Cor do botão flutuante de comprar agora. Então. É bem intuitivo. Agora vamos aqui ó. Box de variantes. O que que são essas variantes aqui? Vou pegar um produto aqui com mais. Que tem as variantes aqui também. Deixa eu pegar aqui um produto com variantes. O que que seria as variantes? Tamanho, estilo e outras. Se eu não me engano. Esse produto aqui. Ele tem variantes. Vou estar clicando nele aqui. E a gente consegue confirmar. Perfeito. Esse produto aqui tem variantes de estilo. Bom. Se eu clicar aqui ó. E vir aqui. Scrollar. Ó. Posso colocar a amostra do drop down. A amostra é o jeito que tá. Drop down ele vai ficar uma parte pra eu estar clicando e tá atualizando. Deixa eu só atualizar aqui. Bom. Ele já atualizou aqui. E seleciona dessa maneira. Eu particularmente prefiro um milhão de vezes. Esse modelo de amostra aí. Eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Mas dependendo do nicho de loja. É capaz que a pessoa deixe em drop down. Por isso que a gente tem essas duas opções. Cor da borda. É só trocar essa cor aqui. Dessa cor cinza aqui. É bom deixar uma cor mais. Como posso dizer. Um pouco mais transparente. Assim que faz mais sentido. Aqui essa configuração dos kits aqui. Tem um tutorial só ensinando a configurar os kits. Que nada mais é. Do que esse produto que eu já mostrei pra vocês agora. Que são essas aqui ó. Uma unidade. Duas unidades. Três unidades. São configurações separadas. Então você encontra tutorial aqui no canal. Ensinando você a configurar. Por isso que eu não vou passar por isso. Pra não repetir. Não faz sentido estender o vídeo. Só repetindo um negócio que vocês já sabem. Perfeito. Aqui agora eu tenho a parte de mídia. Habilitar o zoom da imagem. Habilitar loop de vídeo. Essas que são coisas que você não precisa estar mexendo. Pode deixar aqui na parte do padrão. São configurações um pouco mais avançadas. Que já tá aqui no padrão. Então não precisa estar mexendo nessa parte. Box dos correios. Aqui eu tenho esse box dos correios agora. Que tá meio achatado aqui. Mas é porque a gente tá na visualização da página do produto. No editor. Aqui ele já fica dessa maneira. Perfeito aqui fora. Como é que a gente vai se alterar ele aqui ó. Entrega via correio. Se eu quiser alterar esse texto. Colocar entrega via transportadora. Eu consigo. Ah mas eu vou manter a entrega via transportadora. E a logo dos correios. Não. Você não vai fazer isso obviamente. Você vai trocar aqui a logo dos correios. E tá colocando outro logo. Vou tá colocando aqui uma logo de carnaval. Porque eu não tenho logo de transportadora. E nem sei se eu posso colocar uma logo de transportadora. Aqui no vídeo que tá colocando. Vou tá clicando aqui em salvar. Ele não atualizou aqui. Mas só tá clicando aqui em salvar. Que aí ele vai tá atualizando novamente. Porque ele não deu tempo de pegar a atualização. Já atualizou. Bom deixa eu voltar esse aqui agora. Antes que fique salvo dessa maneira. Entrega via transportadora com uma logo do carnaval. Que não vai ficar muito legal pra nossa loja. Convenhamos. Tá atualizando aqui. Ele já tá voltando as configurações padrão. Vou clicar aqui em salvar. Bom. Frete grátis. Posso colocar aqui ó. Por exemplo. Entrega via correios. R$ 59,90. Tá bem barato até pra uma entrega via correios. Obviamente que tá quebrando o preço aqui. Mas aqui ele vai ficar totalmente perfeito. Como eu disse antes. Ativar prazo estimado de entrega. O que que é esse prazo estimado de entrega? Aqui ó. A gente tem aqui ó. Prazo estimado de 9 até 16 dias úteis. Ah. Eu não quero colocar o prazo de entrega na minha loja. Não tem problema. Você pode clicar aqui e tá desativando. Se você tiver desativando esse prazo. Não vai tá aparecendo mais pro seu cliente. Mas caso você queira manter o prazo estimado ativado. Vou clicar aqui em ativar. Prazo estimado. Eu posso trocar o texto. Bom. Irá chegar. De 9 dias. Até 16 dias úteis. Aqui ele vai atualizar. Irá chegar em 16 dias úteis. Mas aqui você vai configurando. Prazo mínimo de dias. 9 dias. Prazo máximo de 16. Se eu colocar aqui ó. 9 até 35. Ele vai ter um brazo de 9 até 35. Você configura. Da maneira que você preferir. Cor de destaque. Eu posso tá colocando aqui uma cor de destaque. Vai tá alterando essa cor toda verde aqui. E essa cor do texto acima entrega via correio. Essa parte tá alterando pra outra cor. Vou manter aqui do jeito que tava. Porque como eu disse. Aqui a gente tenta trazer já um modelo validado pra vocês. Vocês podem alterar. De acordo da maneira que vocês preferirem. Obviamente. Certo? Bom. Agora vamos pra uma das últimas configurações. Aqui na página do produto. Como vocês podem ver. Na parte do desktop. Ele tem uns boxes aqui. Que envolve ele. Aqui ó. Essa parte das fotos. Envolve um box. A parte do produto em si. Das informações envolvidas nesse box. E a parte da descrição também. Eu posso tá desativando aqui. Por exemplo. Das imagens. Se eu desativar aqui das imagens. Vou tá esperando a atualização. Ele já vai tá sumindo o box. E vai tá deixando ali. Posso ativar por exemplo. Aqui também da descrição. Vou tá desativando. Ele vai atualizar ali. E agora vai ficar dessa maneira aqui. Todo linear. Posso tá desativando aqui também. Dos preços. Certo? Bom. Os boxes já estão todos desativados. Eu não aconselho deixar desativado. Porque eu acho que fica mais legal o ativado. Porém. Você pode testar. Às vezes ele desativado aqui. Converte mais. A gente sabe que a página do produto. É a principal ferramenta. Pra você. Na sua loja virtual. Então. Realmente a página do produto. É a que mais faz diferença. Testa. Não tem problema em testar. Pronto pessoal. Tem a opção aqui. De ver a opção de parcelamento. Eu vou tá explicando pra vocês aqui. Na verdade. A gente já tem um tutorial aqui. Mostrando como configurar. Cada uma parte delas. Depois eu vou trazer um tutorial. Ensinando realmente. Como deixar certinho lá. Junto com o checkout. Doutorial atualizado. Mas a gente já tem um aqui. Você pode estar conferindo no canal Astrum. Perfeito. Vamos vir aqui. Informações adicionais. Essas informações adicionais aqui. Ícone de garantia. Muita gente não sabe. Como é que eu troco esses dois aqui. Eu desativo. Pronto. Pra desativar esses dois itens aqui. É muito simples. É só eu tá clicando aqui. Em ocultar eles. Nesse olhinho aqui. Ele vai tá ocultando esses dois. Mostrando aqui pra vocês. Perfeito. Já ocultou aqui os dois. Eu posso tá clicando em um deles aqui. E tá atualizando todos os itens aqui. Posso tá trocando ícone. Sem ícone. Deixando o texto. É trocando aqui. Configurando todos esses detalhes dele. Muito simples mesmo. Você pode tá fazendo isso. Vamos lá pro botão do WhatsApp aqui agora. Ó. Cliquei aqui em botão do WhatsApp. Compre via WhatsApp. Aqui a gente pode vir aqui. Esse texto aqui. Compre via WhatsApp. Compre com um clique. Posso tá trocando aqui o texto. Compre com um clique. Seu nome. Você vai colocar aqui, por exemplo. O nome da pessoa que vai tá atendendo. Astrum. Econ. Você pode colocar, por exemplo. O nome da pessoa, né? Dígito do país. 55. Bom. Se você tá aqui no Brasil. Você não precisa mexer nisso aqui. Caso contrário. Você coloca o dígito do seu país. O número. Você vai colocar o número direto. Por exemplo. DDD, né? Que é 48. 9. Um número padrão, né? Que tá obrigatório. E depois seu número normal. Igual tá aqui, ó. 9, 1, 34, 4, 5, 7, 2. Você coloca dessa maneira aqui. Perfeito? Aqui. Quando a pessoa clicar. Ele já vai ser redirecionado para o WhatsApp. Bom. Aqui eu posso tá trocando as cores. Por exemplo. Cor do botão. Se você quiser colocar outra cor. Posso tá trocando a cor do texto do botão. Que tá branco. Posso colocar outra cor. Cor do ícone do WhatsApp. Que é esse ícone que tá aqui. Então você pode ir configurando. Dessa maneira. Do jeito que você quiser. Do jeito que você entender. Que fica melhor pra sua loja. Perfeito? Ele vai tá atualizando ali. E já atualizou. Cor do fundo do online. Posso tá colocando aqui tudo em azul. Que é esse fundo online aqui, né? A imagem. É só você trocar a imagem. Como é que eu faço pra trocar a imagem? Descendo aqui um pouco. Já consigo colocar a foto. Cor da borda da foto. Posso colocar tudo em azul. Em poucos segundos. Eu já transformei ele em todo azul. 100%. Então aqui. Agora eu só venho aqui. E troco a imagem. Perfeito? Pessoal. Esse é o tutorial da personalização da página do produto. Um tutorial super completo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se você ainda não tem o tema Astro. Não perde essa oportunidade. De adquirir um tema tão incrível quanto ele. Perfeito? Fico à disposição pra tirar as dúvidas que vocês tiverem. O que vocês estiverem precisando. Deixem nos comentários. Se gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixa seu like. E acompanhe os próximos vídeos. Perfeito? É isso. E vejo vocês no próximo.